O Bolsonaro está fincando o pé, jogando a dama, o xadrez ou o cabo de guerra dele, cujo último grande ato foi o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, um ato muito inteligente, estava lendo, antes de começar aqui, uma análise instigante sobre essa jogada, porque assim ele coloca o Senado numa sinuca de bico, e se o Senado recusar e está bem fundamentado, a OAB que diga o contrário, todo mundo sabe que a OAB é petista, se o Senado se recusar, ele tem uma certa legitimidade para no limite, se a porca torcer o rabo mesmo, ele apelar para as Forças Armadas com a alegação de que o Senado está em conluio com um Supremo que rasga a Constituição, está protegendo o Supremo. E olha que ele tem a ajuda do próprio Supremo recebendo, na figura do Alexandre de Moraes, os senadores lulistas que comandam o gabinete paralelo do lulismo na CPI circense. É a imagem que eu usei para ilustrar a live de hoje, porque eles perderam o pudor, perderam o pudor, é a luz do dia. Então o Senado está junto com o TSE e o STF. A Câmara, não, dividida, mas não. As Forças Armadas e as Polícias Militares, certamente não. E o povo, que não é uma coisa coesa, monolítica, ninguém tem a procuração para falar em nome do povo. O deputado Marcelo Ramos lembrou disso no programa Opinião no Ar hoje, na RedeTV, ele que é vice do Lira. Só que tão pouco, então, vale dizer que um ou outro que querem invadir o STF fala em nome de uma multidão que quer estar nas ruas dia 7 de setembro. Eu apontei para ele isso, ele ficou um pouco engasgado. Mas, enfim, eu já estou me adiantando da pauta principal. Estava falando de economia. Mas eu quero só falar isso aqui. A instabilidade institucional, política no país hoje, ela é real e ela gera volatilidade nos ativos. Isso é fato. A mídia está com uma narrativa de que isso é 100% culpa do Bolsonaro, golpista. A mídia está errada e é golpista. A crise não é fabricada tão pouco artificial como disse Gilmar Mendes há pouco tempo. A crise é real. Ela é real. E basta estar atento para perceber. Foi feito um levantamento com mais de 120 decisões do Supremo, nesses dois anos e meio, que tem cunho claramente político, persecutório, dificultando a vida do presidente, constrangendo, tentando governar no seu lugar. Algumas são mais irrelevantes, como aquela coisa que virou meme mesmo. 48 horas para explicar isso e aquilo. Outras são mais sérias. O presidente perdeu a prerrogativa de indicar o diretor-geral da Polícia Federal, homem de sua confiança. E outras mais grave também. Então, qualquer um que está atento ao que está acontecendo no Brasil está entendendo que a crise é séria. E por que temos a crise? Porque o Bolsonaro é malucão? Ou golpista? Ou autoritário? Não, não e não. Porque o Bolsonaro representa uma ruptura em relação a um sistema apodrecido que está tentando reagir com um golpe, derrubando o presidente de forma ilegítima. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo.